Como é que o músico se posiciona? Deve estar, de repente, passando isso na sua cabeça, né? Como se posicionar à frente a tantas mudanças? Para falar sobre isso, eu sempre trago para essa conversa aquela figura do mapa, né? Eu acho que é bem importante você traçar um mapa com principais pontos que o músico precisa seguir para que no final ele tenha, por completo, todo esse posicionamento construído. Então imagina comigo agora um mapa com pontos focais. Vamos falar então sobre cada um desses pontos. O primeiro ponto, que é o conceito, é a base de qualquer trabalho musical. O conceito é a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais com base na venda dessa ideia, na comunicação dessa ideia. Trocando em miúdos, o conceito resume o músico artisticamente e musicalmente em uma só palavra ou em uma única expressão, de forma simples para o público. Ou seja, o público consegue perceber esse artista, esse músico, de forma simples, resumida através de um conceito bem definido. Cá entre nós, em tempos onde a abundância de conteúdo é gigante, O artista que consegue traduzir para o público o que ele é, o que ele faz, a sua essência em uma única palavra ou em uma única expressão, certamente ele larga na frente. Para você entender melhor, eu vou falar de um exemplo bem prático e muito conhecido. Talvez você já tenha até ouvido falar sobre o conceito que fez os Beatles nascerem. Quando os Beatles vieram ao mundo, apareceram para o mundo inteiro, na década de 60, no início de 60, eles eram os quatro garotos de Liverpool com cabelos bonitinhos, arrumadinhos, comportadinhos, mas fazendo uma música ensurdecedora. O visual contrastava diretamente com o lado musical daqueles caras. E isso foi proposital. O empresário da banda, Brian Epstein, já conhecia o trabalho do grupo, viu, obviamente enxergou o potencial musical que aqueles quatro caras tinham, sabia que a música deles era diferente de tudo, mas o som era muito revolucionário e a performance dos quatro também, cara. Só para você ter ideia, há relatos que mostram que os quatro, Paul, George, na época não era Ringo, era um outro baterista, o Pete Best, e John Lennon, eles eram loucos em cima do palco, eles eram anárquicos. Se você conheceu o punk na década de 70 com The Clash, enfim, e tantas outras bandas, Sex Pistols, certamente você não viu os Beatles no início da carreira. É o que muitos historiadores falam. Os Beatles eram verdadeiros punks quando tocavam em Liverpool, antes do sucesso. E Brian sabia que para a banda emplacar, para a banda realmente fazer sucesso, ela teria que ganhar aquela parcela conservadora da sociedade. Já que ele não poderia mexer na música, que era o ativo mais importante e revolucionário da banda, para vender essa música ele teria que criar uma embalagem, teria que criar um conceito para poder vender esse produto. E o conceito foi criado, né? Uma banda com uma imagem comportada, até a performance dos Beatles foi afetada, o próprio Brian orientou como essa banda deveria se portar em cima do palco, mas com a mesma sonoridade, o mesmo som agressivo, os berros, os gritos, o Justin Shout, por exemplo, é clássico quanto a isso, isso não mudou. E o resultado veio. Ou seja, o conceito conseguiu resumir aquela banda para pais e para filhos. Uma banda com uma imagem conservadora, mas com um som muito jovem. E essa atração de público traz também consigo a responsabilidade de saber classificar esses grupos de pessoas que acabam vindo todas juntas de uma vez. Nem todo ouvinte de música é fã, mas todo fã é ouvinte de música. E o fã, ele contribui, ele é o principal responsável pela carreira de um artista. Saber identificar quem é o fã potencial e quem é o mero ouvinte curioso que está ali para fazer um número. É importante, mas não é tão importante como um fã. E ainda por cima, saber identificar quem é um super fã, quem é aquela pessoa que, além de ouvir, além de comprar o disco, ela leva essa música para outras pessoas, ela milita a causa do artista a seu favor, acaba fazendo uma grande diferença no final do processo. E aí quando o artista consegue identificar essas classes de pessoas, ele também precisa saber, conseguir construir um diálogo diferenciado, personalizado com cada uma dessas pessoas. O fã tem um diálogo diferenciado do super fã, que tem um diálogo diferenciado do curioso. Você não pode falar com todo mundo igual. Cada um desses grupos de pessoas possui um perfil e possui certamente um tratamento, merece um tratamento diferenciado. E só sabe tratar diferenciadamente essas pessoas, quem sabe identificar, segmentar. Quando você segmenta, quando você trata essas pessoas da maneira que essas pessoas devem ser tratadas, é muito natural você receber dessas pessoas o que você nem imaginaria receber. O apoio que você precisa vem da mesma forma que você entrega para essas pessoas a comunicação correta, de acordo com o perfil delas. O terceiro ponto desse mapa é a receita. Com um conceito bem definido, com um público bem segmentado, você tem condições de oferecer a esse público os seus produtos e os seus serviços de maneira personalizada. E em cima dessa oferta você tem a demanda e tem o seu lucro. E quando eu falo de fonte de receita, eu estou falando, por exemplo, de financiamento coletivo. E aí cabe aqui um parêntese de que financiamento coletivo não é vaquinha, financiamento coletivo não é ajuda. Financiamento coletivo é uma causa. É apoio frente a uma causa. E quando você tem uma base de fãs segmentada, uma base de fãs que é tratada de forma personalizada, você é essa causa.